Música Maravilhosas, meu mestre, quando não há ninguém Maravilhosas, meu mestre, és para mim supremo bem Maravilhosas, meu mestre, tenho de imenso amor Dobre entre os nobres, tu és meu rei e salvador Maravilhosas, meu mestre, amigo muito leal Maravilhosas, meu mestre, teu grande amor é serenidade Maravilhosas, meu mestre, teu eu desejo ser Maravilhosas, meu mestre, sei que irás voltar Maravilhosas, meu mestre, tenho prazer em te esperar Maravilhosas, meu mestre, teu grande amor é serenidade E lá no lar eterno, teu nome exaltarei Maravilhosas, meu mestre, teu grande amor é serenidade 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 Obrigado.